Olá, pessoal! Chegamos aqui, então, ao nosso módulo 11, que trata do equilíbrio de um corpo deformável. Este assunto foi retirado do livro do Hitler, Resistência dos Materiais, e é o capítulo introdutório do tema trabalhado por ele. Mas não vamos perder tempo. Vamos direto ao exercício 11.1. Determine o torque interno resultante que age nas seções transversais, nos pontos B e C. Acompanhe o desenho e veja que o torque nada mais é do que um momento em torno do eixo normal. Então vamos direto às explicações do professor Ricardo. Então, pegando o desenho do ponto B até a sua extremidade, eu vou ter que a somatória dos momentos em B tem que ser igual a zero. Então, 500 Nm está no sentido horário, então negativo, o torque em B no sentido anti-horário, então positivo, e o 350 Nm no sentido anti-horário, então positivo. Então, isolando o torque B, eu vou achar que vale 150 Nm. Então, fazendo a mesma coisa aqui para o ponto C, então do ponto C até a extremidade, eu vou fazer que a somatória dos momentos em C tem que ser igual a zero. Então, o 500 Nm vai estar no sentido horário, então negativo, e o torque em C no sentido anti-horário, então positivo. Então, eu vou achar meu torque em C, que é 500 Nm. Então, se você gostou desse vídeo, deixe aqui seu gostei, não se esquece de se inscrever no canal, e até a próxima.